Olá para você que assiste a Rede Vida. Com a reforma ministerial em curso, a reforma da Previdência na agenda do governo, só falta entrar em campo as movimentações para ver quem será o candidato a presidente da República com mais condições de representar o centro e o governo no espectro político. O que se tem até agora é um candidato de direita, Jair Bolsonaro, outro mais à esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva e um meio termo aí, um centro sem saber para onde vai. Geraldo Alckmin só será esse nome se conseguir unir o PSDB. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, só terá também essa capacidade de atração dos partidos de centro se a economia tiver uma recuperação forte até abril do ano que vem. Já o outro nome, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está aí começando a querer sair da toca e se apresentar para essa colocação no espectro político dos pré-candidatos a presidente da República. Ele já tem tratado desse assunto em diversas conversas com parlamentares e ministros de vários partidos. Resta saber se vai conseguir levar todos eles a fazer a sua campanha a partir do ano que vem. Nós vamos acompanhar as negociações da reforma ministerial, da Previdência e também dessas movimentações para a eleição de 2018 e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana!